Olá pessoas, eu sou a Kênia e estou aqui com o... Bertaldo, na cor de sempre. E vamos começar mais um Anima Podcast, o podcast mais católico desse Brasil. Sem dúvida nenhuma. E antes da gente apresentar a nossa convidada de hoje, lembrar vocês da loja Anima Oficial. Olha gente, olha essa bíblia que fofa. Mas não dá pra ver no microfone. Tá bom, vou passar pra cá. Toda vez o Bertaldinho fala isso. Parece que ela tá dentro de uma caixa, mas não é, são as páginas. Bonita, né? E aqui tem escrito, Senhor meu Espírito, exulta de alegria em Deus meu Salvador. Dá pra lombarde aqui, por favor. Olha que linda. Deixa eu ver. Ela é bonita, eu gostei dessa bíblia. É Ave Maria, é? É. É Ave Maria. Bonita, né? Nossa, bonita mesmo. É modernosa. Porque eu mostrei com capa de couro. Linda, 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 linda. Isso aqui, o livro de São Miguel Arcanjo também, super bonito. Fora todos os outros livros que a gente tem. Esse de quem é? Esse da Lou Burnet. Ah, da Lou Burnet. É. Não é Burnet, é Burnet. Burnet. Foi o que eu falei. Lou Burnet. Foi o que eu disse. Aí, Lu. Aí, Lu. Aí, Lu. Olha a cor do terço, Lu. Olha a cor do terço. Terços lindos que tem na loja Anima. E temos também o nosso livro de Fátima, para conhecermos a mensagem de Fátima. Loja Anima Oficial.com.br. Só coisas maravilhosas. Olha, meu pingente aqui de Nossa Senhora, meu cordão de Nossa Senhora, que lindíssimo. Então, para a gente trazer o sagrado para perto da gente. Este livro aqui é presente para a nossa convidada. Ela é fundadora e CEO da Colby Arte Produções. Angela Moraes. Tudo bem, Angela? Tudo bem, Kênia. Obrigada. Olha, esse aqui é seu. Muito obrigada, hein? Muito bem. E também, olha, foi a primeira presidente internacional leiga da Associação Milícia da Imaculada. Uma Associação Pública de Fieis Cristãos, fundada em, atenção para a data, pessoas, outubro de 1917. Justamente outubro de 1917, data da última aparição de Nossa Senhora de Fátima. Foi fundada em Roma, destinada ao apostolado católico e mariano. Foi fundada dias depois, né? É, dia 16. Da última aparição. Três dias depois. E justamente chamada como Associação Milícia da Imaculada. Em Fátima, por fim, meu imaculado, o coração triunfará. Então, tudo interligado. Exato. Foi fundada por São Maximiliano Colby. Naquela época, ainda era um jovem estudante em Roma. Que lindo. E fundou a Milícia da Imaculada junto com os outros seis companheiros ali no convento onde eles moravam. Olha só. E nós tivemos a graça de começar o centenário em 2017 com uma peregrinação e um... Em um evento internacional da Milícia da Imaculada em Fátima, em outubro de 2016. Mas como é que a Milícia da Imaculada, ela trabalha? Como é que ela opera efetivamente para fazer esse triunfo do Coração Imaculado de Maria? Ela tem um trabalho em todos os continentes, praticamente. A associação, ela pertence à ordem dos frades menores conventuais. Mesmo ela tendo um estatuto internacional com seus conselhos e suas hierarquias, ela efetivamente trabalha através da consagração. Ela faz esse trabalho através da consagração à Imaculada a partir do ensinamento de São Maximiliano Colby. que estuda e pega ali alguns escritos, a doutrina praticamente que São Luís de Grion de Montfort tem no tratado. E aí o padre Colby mexe algumas coisas no sentido de que o servo está a serviço. Ele tem inclusive uma frase que diz, o pincel na mão do pintor deixa-se conduzir e vai pintando aquilo que o pintor quer. Então ele praticamente do escravo, que ele, Maximiliano, não sou eu que estou dizendo, ele diz que o escravo está meio que obrigado, o servo não, ele é disponível ao serviço de Deus. Então, para nós consagrados à Imaculada a partir do carisma de São Maximiliano, fazer com que esse triunfo aconteça é se entregar todos os dias através da consagração, da renovação dessa consagração, portar a medalha junto consigo, ser sinal de Maria aonde você estiver. Mas assim, na ordem prática, eu gostaria de fazer parte dessa associação e fazer essa consagração. Eu tenho que estudar, eu tenho que frequentar. Como é que é a ordem prática? O Bertaldo chegou e disse, eu quero entrar, e agora? Você precisa encontrar um centro na sua comunidade. Sim. Tem no mundo todo. Tem no mundo todo. No Brasil existem dois centros. Um em São Bernardo do Campo, que corresponde à Grande São Paulo, e outro no Distrito Federal, pertinho de Brasília. Tudo não tem nem no Rio? Não. Que eu saiba que aqui na cidade do Rio não tem nenhum grupo da Milícia da Imaculada formalizado. Tinha em Umoarama. Umoarama. Umoarama é uma cidade que tinha os frades, e normalmente aonde tem os frades menores conventuais, nasce grupos da Milícia da Imaculada. Ah, entendi. Que é viver essa formação, que tem todo um caminho formativo, preparativo, para você se consagrar à Imaculada. Então, na prática, esse é ser humilite. Ok, mas eu estou no Rio de Janeiro. E aí, como é que eu faço para chegar lá no... Você pode entrar em contato com, por exemplo, a sede mais próxima. Ah, é São Bernardo? Você vai dizer, olha, eu quero formar um grupo da Milícia da Imaculada aqui. Então, eu preciso de formação. Você é de São Paulo? Eu sou. Sou de São Paulo. Sou de São Bernardo. Sim. Você tem que estar perto, até porque você é a primeira presidente internacional leiga. Então, você tem que estar ali próximo, né? Mas essa informação, eu fiquei até no ano de 2020. De 2012 até 2020. Foi muito tempo. A minha vida, na verdade, foi na Milícia da Imaculada, continua, mas ela veio desde 2000 e... Não, de 98, quando eu me consagrei à Nossa Senhora no Carisma e eu sou de Goiânia. Eu conheci o Carisma através da rádio, da rádio difusora de Goiânia. E transmiti um programa durante a noite. Mas rádio secular, rádio católica? Rádio católica. A rádio difusora era a rádio administrada, é ainda a rádio administrada pelos redentoristas da Arquidiocese de Goiânia. E ali eu conheci a Milícia da Imaculada através desse programa, que chamava A Igreja no Rádio. Começava meia-noite até as cinco da manhã. Eu brinco às vezes, né? Eu sei que o programa tem bastante audiência, mas posso depois apanhar. Mas assim, o Frei Gilson, ele hoje é considerado por muitos um fenômeno, porque reza o rosário às quatro da manhã e tem milhares de pessoas com ele. Mas há vinte anos atrás já existia no rádio. Então, essa oração do rosário era às três e cinquenta. Olha só. E já existia milhares de pessoas através do rádio. Por que que hoje eu vejo que o Frei Gilson é um profeta dos tempos de agora? Por conta da internet, né? Por conta do advento da internet. Mas o horário é o mesmo. Mas o horário é o mesmo. E o rosário é o mesmo. É o mesmo. A Nossa Senhora é o mesmo. Então, eu conheci a milícia a essa distância. Então, você daqui, você quer conhecer mais, quer entender essa consagração à Imaculada por São Maximiliano, aí entra em contato com o centro nacional, regional, e nesse caso ali de São Bernardo é regional, e eles vão te passar todo o passo a passo, se já tem algum grupo no Rio de Janeiro ou não. Então, ah... Não, eu queria só dizer isso, que a minha missão como responsável internacional terminou no final de 2020, porque já eram muitos anos ali, e aí Nossa Senhora foi desenhando outros... Outros caminhos. Outros caminhos, que é o que a gente tá aqui hoje também pra compartilhar. Sim, com certeza. Mas antes da gente compartilhar esse novo caminho, que é importantíssimo, fala um pouco pras pessoas quem é São Maximiliano Colby. Porque tem pessoas que, ah, ouvi falar, mas não sei bem, pra entender a importância desse santo e até despertar o desejo nas pessoas. Inclusive, é o nome da produtora, né? Porque é Colby Artes Produções. Isso. Então, é importante, porque aí a gente já depois já vai entrar pra Colby Artes Produções. É porque São Maximiliano é sócio. É, exatamente. Ele é o sócio celestial. Ele é o majoritário. 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 Sabe o que eu descobri isso ontem? Não do São Maximiliano. Na verdade, eu descobri hoje de manhã. Hoje de manhã eu tava lendo um livro, na hora da oração, seis horas da manhã, e aí eu vi de uma amiga nossa, que nós fomos ontem no lançamento do livro dela, da Risse, e ela diz que a loja dela, a Mixed, que Nossa Senhora de Guadalupe é a sócia. E eu achei aquilo muito interessante. Aquilo me tocou muito hoje. Eu até vou mandar uma mensagem pra ela hoje dizendo isso. E eu disse, pois é. Então, se Nossa Senhora de Guadalupe é a sócia dela, e pronto, e Deus é dono daqui, Nossa Senhora é dona daqui, então eu acho que o sócio investidor daqui, que eu nomei ele no dia de hoje, é São José. São José é o sócio investidor daqui, e eu sou o gerente, né? Então eu fico ali, assim, de assistente, gerente, ele é o sócio investidor, eu sou o que vou andando na ordem da turma. Então eu gostei muito disso, e eu acho que... E ela tá reforçando. São Maximiliano, seu, sócio, seu, é importantíssimo. Sem dúvida, porque se não fosse ele... Majoritário. Majoritário. Porque se não fosse ele nos guiar junto com Nossa Senhora, a gente não conseguiria. Eu ainda vou te mostrar mais, pra você dizer que eu não tô mentindo. Eu trouxe, inclusive, o cordão de São José hoje pela primeira vez. Tá no bolso. E vou colocar... Vira pra cá, por favor. E vou colocar na minha mesa, né? Aqui, ó. Esse é o cordão de São José que eu ganhei, né? Do nosso querido Joaquim. Do Joaquim, que já teve aqui, que é um fofo, um querido. E eu vou colocar o cordão de São José na minha mesa lá, porque São José, a partir de agora, é o sócio... Ele deve estar falando, bom, agora que eu vou poder agir, me deixaram... Pronto. Vou andar pra frente. A coisa vai bem. É, mas... Mas vocês sabem que você falou da Risse, falando de você, que hoje você acabou de descobrir que você tem esse sócio, sem eles a gente não consegue. Acho que vocês vivem essa experiência com Nossa Senhora, né? É que eu nunca pensei na palavra sócio. Eu pensei na palavra dono. Dono. Porque Nossa Senhora, pra mim, é a dona, não é a sócia. Então, faz um certo sentido. Ela fez um negócio, ela disse, olha só, eu quero que você seja minha sócia aqui. Aquilo bateu legal. Ela tem lojas de roupa, né? Isso. Então, faz todo sentido. Mas a experiência da Risse é marcante. Quando vocês a conhecem, eu tive o prazer também de ler o livro, e ela não deixa nenhuma loja dela sem, e ela é mesmo esse reflexo, né? Então, acho que esse é muito bacana. E a gente deseja ser esse reflexo de São Maximiliano. Quando você comentou, né? Ah, as pessoas conhecem, mas não é muito aprofundada a história dele. E quando se fala, é, ah, é aquele frade, aquele padre que deu a vida por um pai de família em Auschwitz. Foi o cume, né? Ali foi a entrega total dele. Mas antes ele teve uma outra vida. Ele morreu com 47 anos. Eu estou com 47, inclusive. E ele viveu 20 anos evangelizando. Desde que ele voltou de Roma para a Polônia, porque ele é um santo polonês. Ele é polonês de nascimento. Ele é polonês de nascimento. Ele nasceu numa pequenininha cidade da Diocese de Lortz, na Polônia. E desde muito pequeno, muito inteligente. A história dele é muito bonita. E sabe onde vocês, audiência também, aqui pode assistir, conhecer um pouco mais? Uma grande parceira nossa na Lumine. Lumine.tv tem um filme documentário dele, o mais novo. Se chama Duas Coroas. A história extraordinária de São Maximiliano. Matheus Bássio teve aqui, teve aqui pra gente. Já teve aqui. Muito legal. Então, lá tem a história que conta justamente desde quando ele era criança. E é onde ele recebe uma visão. Aliás, ele vê Nossa Senhora e ela apresenta pra ele duas coroas. Uma vermelha e uma branca. Vocês conhecem essa história? Não. Ele fez uma peraltice de criança porque ele era muito perpicaz, era muito inteligente, muito peralta. E aí ele fez uma, alguma coisa assim que a mãe não gostou, que era uma polonesa bastante católica e regra, porque tinham cinco filhos, né? Meninos em casa. E aí ele ficou muito triste porque ela disse pra ele Raimundo, porque esse era o nome de Maximiliano. Era Raimundo? Raimundo Koube. O que vai ser de você quando você crescer? Porque você é terrível. E quantas vezes, né? Pais, eu não sou mãe fisicamente, mas eu vejo meus sobrinhos, né? Quando faz uma peraltice, o pai e a mãe corrigem. E isso ficou muito forte pra ele. O que vai ser de você aprontando tudo isso? E ele foi chorar na capela da igreja vizinha da casa deles. E ali ele teve a experiência e Nossa Senhora apareceu pra ele com duas coroas. e perguntou pra ele qual das duas ele queria. A branca ou a vermelha? A branca ou a vermelha? Ele escolheu qual? As duas. Ah, já... Você quer ir com a uma ou as duas? Já quer as duas. E aí esse foi o resultado da vida de Maximiliano Koube. Entrar na hora dos frades menores conventuais na Polônia. Que era a branca. Que era a cor branca? Não. A vida dele foi justamente viver a pureza, a branca. E depois consumir sua vida pela evangelização. No martírio. No martírio. Que não foi só, mas pelo amor de Deus, em Auschwitz, né? Quem já pôde ter a oportunidade de ir. Quem nunca foi, tiver a oportunidade de ir, vá. Pra conhecer e sentir a história de tantas almas ali, de tantos testemunhos. E ele deu a sua vida ali, sim, no final de tudo. Mas antes... Ele tava lá no campo de concentração e tinha um pai de família que ia ser executado, não é isso? Isso. Ele foi preso no... Por que ele foi preso? Porque ele não era judeu? Não. Ele tinha a maior tipografia da Polônia na época. Ele tinha um convento em Nepokalanov, que é a cidade da Imaculada, ao lado de Varsóvia. E fazia muitas revistas de diferentes públicos, mas sempre no cunho de evangelização. E para o grupo de nazistas, ele era um perigo. Ele poderia articular alguma coisa e derrubar aquele todo... Foi por isso que ele foi preso. Foi por isso que ele foi preso. Ele foi preso duas vezes. Uma vez ele foi solto em 1939 e já em maio de 1941, não. Aí ele foi preso junto com tantos outros. E dali ele foi primeiro para um presídio, que agora eu não me lembro o nome, um campo. E por último ele foi para Auschwitz. Chegou a ser marcado? Deve ter sido marcado também. Sim, 16, 670 era o número dele. 16, 670? 670 era o número de Maximiliano no campo, de Auschwitz. Nossa. E ali ele ficou de maio até início de julho, final de julho. E quando um prisioneiro fugiu do campo. Essa é também uma história verídica. Quando fugia um prisioneiro, 10 que estavam no mesmo bloco que aquele que fugiu, iriam ser penalizados e iriam morrer de fome, no chamado bunker, que é terrível. E ele fazia parte desse bloco, bloco 11. Então ele foi... Ele foi para o bunker também para morrer de fome. Só que ele não foi um dos 10 escolhidos. Essa que vem a grande revelação da entrega. 10 prisioneiros foram escolhidos. Dentre esses 10, um senhor chamado Francisco desesperou-se. Mas que era judeu? Com esse nome, Francisco? Francisco Gajovinzec. Agora você me pegou. Eu acho que ele era polonês também. Polonês. Porque muitos que não... É porque não eram só judeus. É porque não eram só judeus. Exatamente. Tinha muitos poloneses ali. Tinha, tinha. Até italianos tinham ali. Então o Francisco foi um dos escolhidos para ir no bunker. E ele se desesperou. E ele começou a chamar, a dizer o que vai ser da minha esposa. Porque ele tinha esperança de sair de lá vivo. O que vai ser da minha esposa, dos meus filhos. Ele tinha um casal de filhos pequenos. Quando ele começa a expressar dessa forma, Maximiliano sai da fila. e vai até o comandante e se oferece para ir no lugar dele. Ah, porque estava na fila que sobrou, vamos dizer assim. Isso, naquele pelotão que não tinha sido escolhido. Então ele se oferece. Eu vou no lugar do Francisco. Exato. Porque eu sou um... Aí ele grita. Aí já começa a primeira vitória. Ele não é fuzilado ao sair ali daquele monte e ir para falar com o comandante. É como o Zou, né? Sair da fila para vir. Quem você é? Ele pergunta. Mas quem é você? Eu sou um padre católico. Eu não tenho filhos. Ele tem uma família. Aí vem a outra vitória. Jamais se ouviu dizer que aceitaram substituir um prisioneiro por outro. É, ia falar assim, morre ele e você também. Então vai você junto com ele. Não, aceitaram. Francisco foi dispensado e Maximiliano entrou para o bunker. Isso foi final de julho... 29 de julho de 41. E no dia 14 de agosto, véspera da Assunção de Maria, ele ainda não tinha morrido. Tinha ele mais dois. Quanto tempo ele ficou? 15 dias, né? Sem comer nada, sem beber água, sem nada. Nada, nada. Ele e mais nove. No final, tinham ainda ele e mais dois. E aí se diz na história que ele foi morto por uma injeção de ácido fênico na sua veia, porque ele não morria. E foi no dia 14 de agosto de 41, véspera da festa da Assunção. E o Francisco? Francisco saiu e deu testemunho na beatificação e canonização de São Maximiliano. E ele encontrou com a família? Conseguiu? A família sobreviveu a tudo isso? Quando ele saiu, a esposa já tinha falecido, os dois filhos ainda eram vivos e viveu com ele por um tempo ainda. Gente, aí ele foi dar o testemunho na beatificação? Sim, tem inclusive registros de fotografia, de escrita, de entrevistas dele. Ele faleceu em 95. Em pouco tempo. Outro dia. Eu arrepio de contar essas histórias. Mas sabe o que? Em toda essa história, que é uma história fascinante de entrega, eu fico pensando, quando a gente fala de Auschwitz, dos outros campos de concentração toda e dos horrores, 6 milhões de pessoas mortas e tal, câmara de gás, morrer de fome. Eu estou chocada, eu já sabia da história, mas quando houve, desculpa, é que eu estou meio... Eu fiquei impactada, sério. É muito difícil a gente conseguir falar a história, como eu estou contando para vocês, que bom. Obrigada. Eu fiquei impactada mesmo, de verdade, fiquei emocionada, porque ver uma pessoa fazer algo tão... Abrir mão da própria vida, para dar a vida pelo outro, nossa, isso é... Ih, gente, desculpa. Sério, me emocionei agora, de verdade. Vamos falar. Não, assim, quando a gente está falando dos horrores da guerra, e dos horrores dessa guerra, e nesse exato momento que nós estamos gravando esse programa, há muitos horrores como esses, acontecendo nesse exato momento. Muitos. Nós podemos falar de Israel, da faixa de Gaza, da Polônia, da Ucrânia e da Rússia. E fora os outros, os outros pequenos conflitos, e por que não dizer até os conflitos da nossa própria cidade. Nas comunidades, pessoas sendo mortas, como foram mortas, pessoas sendo queimadas vivas, né? A gente olha para trás e diz, meu Deus, que horror isso. Como pode um campo de concentração? Como pode ter acontecido isso, né? Com tantos judeus? E claro, é um horror mesmo, isso não tem, não há que se fazer nenhuma brincadeira sobre isso. Isso é uma coisa demoníaca. Era o demônio imperando sobre tudo, né? E a gente está na bica de uma terceira guerra mundial. Moral da história, ninguém aprendeu nada com tudo isso, né? A humanidade não aprendeu. Porque nós estamos à beira do abismo, da qual Nossa Senhora de Fátima anuncia que é preciso rezar o terço todos os dias. E as pessoas não rezam, não dão bola. Não fazem a consagração ao Coração Imaculado de Maria. Não fazem o desagravo, né? Quando nós vemos, assim, uma iniciativa do Padre Kolbe e da milícia, e de todos os outros que fazem iniciativa, como, enfim, o Santuário de Fátima para o mundo inteiro, a gente aqui pequenininho, mas tenta fazer alguma coisa. A gente vê, meu Deus do céu, ter misericórdia do mundo. Porque esse horror de Auschwitz acontece hoje. Hoje, quantas cidades arrasadas. Eu vi hoje de manhã algumas cenas da guerra na Ucrânia e na guerra de Israel que é assim, é de tirar o fôlego. Esse santo lindo, que eu sou maxiliano Kolbe, esse santo lindo, que é tão recente, né? Ele fez algo como da questão da consagração à Nossa Senhora, é isso? Isso, ele tem um ato de consagração, que, como eu falei no início, ele estudou muito, leu muito os documentos de São Luís. Ah, isso, isso, isso que eu queria chegar. E aí, na reflexão dele, ele tem um livro, que é um capapau, assim, ou é uma bíblia, onde tem a coletânea das cartas que ele escrevia, das reflexões, dos retiros que ele fazia. Como chama esse livro? É, Escritos de São Maximiliano Kolbe. Mas não é nesse livro que a pessoa encontra a consagração em si? Deve ter algum livrinho como tem de São Luís? Sim, tem os livros que falam sobre a consagração, porque ela precisa ser preparada por uma equipe da milícia da Imaculada. Ah, a pessoa precisa ser preparada? Sim. Não é comprar um livro? Não. É ela fazer sozinha? Não, precisa ter uma preparação. Eu mesma vivi isso. Eu morava em Goiânia e, em 96, a minha avó contou para mim, olha, eu rezo o terço às 3h50 da manhã na radiodifusora. A gente foi conhecer. Então, eu quis também entender o que era. Quem é Maximiliano? Que consagração é essa? E aí, eu recebi todo o material da formação na minha casa, os livros de formação, os dias de estudo. A gente conseguiu formar um grupo de 12 pessoas naquela época e vinha sempre os conteúdos todo mês. Nós nos preparamos durante nove meses para nos consagrar. Hoje, existem grupos presenciais, mas também te dá essa assistência. Então, você não consegue comprar... Você pode adquirir livros para saber a história dele. Entendi. Igual como esse escrito. Mas existem grupos online, não? Não, que eu saiba, hoje não tem grupos online. Que eu saiba. Para preparação? É. Porque poderia se dar aula online, não? Sim. É, a gente está aqui no Rio. Como é que eu vou até São Bernardo para ter o curso? É, eles... Na minha época, e depois eu não sei como foi esse processo, né? Mas no meu processo era... Se faziam muitos retiros presenciais. Aí, agora, com toda essa parte que a gente viveu aí, essa lacuna da vida... Da pandemia e tudo. O online criou muita força. Então, eu não estou acompanhando se nós temos aí grupos que têm informação online. Essa sede internacional fica em Roma, não? Fica. Fica em Roma. Interessante. Lá é a sede desde que ele fundou. Mesmo ele tendo ido... E para a pessoa encontrar na internet, bota Milícia da Imaculada. Coloca Milícia da Imaculada, vai encontrar primeiro os sites aqui do Brasil. Isso, para a pessoa poder, quem quiser mais informação, né? Milícia da Imaculada, a pessoa encontra. Ou São Maximiliano Koube também. Não vai vir para a Koube Arte, vai ir para a Milícia da Imaculada. E, Ângela, de todo o seu amor aí com São Maximiliano Koube, com a Associação da Milícia da Imaculada, Como é que você cria a Koube Arte Produções? Como é que surge isso? Ela surgiu em 2010. Eu estava bem ativa mesmo na Milícia da Imaculada aqui do Brasil. Estava contribuindo com a sede internacional. Mas eu sempre acreditei que a arte em Maximiliano é outro inovador. Porque ele, assim como o Tiago Alberione, fundador da família Paulinas, eles são contemporâneos e eles falavam muito dessa questão da comunicação a serviço do evangelho. Você utilizar os melhores equipamentos, a melhor tecnologia para evangelizar. Eu aproveito para para avisar vocês, tá? Obrigada. Utilizar desse espaço moderno, aconchegante, gostoso, para formar e evangelizar e falar de cultura também. Acho que isso é muito importante. É, e eu acho que os católicos, a gente precisa se profissionalizar. Para Deus é o melhor. Era isso que o Maximiliano falava. Para Deus é o melhor. Ou pelo menos aquilo que o nosso dinheiro consegue comprar, né? Exatamente. Porque pode ter coisa melhor, mas não consegue, né? Sim, claro. Mas que Deus toque o coração de quem tem dinheiro e que não é isso. A gente procurou, por exemplo, caprichar muito aqui no estúdio. A gente falou assim, as pessoas também, elas consomem o que elas veem. Então, por que que o estúdio Y, X, Z é maravilhoso, não sei o quê? Então, eu já tive pessoas que tiveram vários podcasts. No Brasil todo. De outras, né? Que não era no católico, civis, vamos colocar assim. Quando ela chegou aqui, essa pessoa virou para mim e falou assim, caramba, que estúdio Y ainda falou assim, é o estúdio de podcast mais bonito que eu já fui. É, eu vou dizer que... Aí eu falei, pronto. Era isso que a gente queria. O melhor é para Deus. Então, tudo que a gente pode fazer de melhor, que a gente... Ah, essa tecnologia, esse microfone vai ter um áudio bom para a pessoa. Isso vai ser bom. Aquela câmera vai deixar a gente com mais nitidez. A gente procura. E isso é importante, né? Exato. Então, assim, mesmo vocês não sendo ainda discípulos de Maximiliano... Não, eu até chorei com o Maximiliano Koube aqui. Eu já estou assim com ele. Vocês estão colocando em prática aquilo que ele já falava em 1922, quando ele volta ali para a Polônia e começa as atividades dele e constrói o maior centro de evangelização daquela época. Então, assim, ele é realmente um... Para mim, para nós, ele realmente é um exemplo grande. E aí, voltando a essa questão do nascer da Koube, ela nasce justamente para produzir um show católico só com cantoras. Mas você era do mundo das artes? Nunca toquei, nunca cantei, nunca fiz nada das artes. Sempre fui relacionamento. A minha formação acadêmica é relações públicas. Então, eu sempre gostei de ligar os pontos, fazer as pontes, não construir os muros, mas conectar as pessoas. E eu tinha muita vontade de que a gente pudesse fazer um musical só com cantoras. E cantoras que não cantassem juntas. Isso em 2010? Em 2010. Eu tive, lógico, uma inspiração aqui do Rio de Janeiro. Teve um show aqui em 2006 chamado Mulheres. Eu lembro. Marcelo Bitello. Eu lembro desse show. É. Eu participei, eu vim. E aí eu falei para ele, ele falou assim, olha, eu acho que a gente precisava fazer algo ainda mais interessante. Ele falou, ah, tá bom. Só que ele falou, tá bom, mas nunca... E aí lá, em São Bernardo do Campo, na Milícia Demaculada, eu fiz essa proposta. Olha, nós somos um movimento mariano. Por que não fazemos um evento musical com cantoras para homenagear as mulheres e Nossa Senhora sendo o centro dessa homenagem? E aí nasceu um musical chamado Uma Nota que Elas Notam. A primeira edição aconteceu no dia 20 de março de 2010. Então já são 14 anos. De lá para cá, até hoje, a COBE foi serviço de várias instituições, não só da Milícia Demaculada. Na parte de comunicação, de assessoria. Esse evento, Uma Nota, aconteceu por nove anos ininterruptos. Nosso último foi em 2019. Eram com cantoras católicas. Cantoras católicas. Todas já passaram. Ziza, Adriana Ribeiro. A Adriana foi várias vezes. A Ziza foi várias vezes. Fátima Souza, desde a primeira, nunca... Só faltou uma. A Adriana Ribeiro também foi. A Fátima não foi só porque estava grávida. Mas você reunia as cantoras ou era uma cantora por vez? Não, não. Esse que é o bonito. Todas as cantoras decidiam juntas o repertório que ia cantar. Quem ia cantar com quem. Quem ia fazer dueto. Sueli Façanha foi também todas. Vou lembrando os nomes. As cantoras de Deus. A Carla, a Dalva e a Andréia. E elas cantavam juntas. Era um espetáculo de duas horas e meia. Com um intervalo na metade. E aí você via, por exemplo, Ziza cantando com a Dalva. Ou com a Andréia. A Fátima cantando com a Adriana. Enfim, então era um evento para elas cantarem juntas. E esse evento aconteceu em São Paulo? São Bernardo do Campo. São Bernardo. De 2010 até 2019. Então, dali, a gente foi consolidando a nossa missão. Com esse show e realizando alguns outros projetos paralelos. Sempre no meio, na comunicação. E 2016, eu estava já no Conselho Internacional da Milícia da Imaculada. E nós estávamos preparando o centenário de fundação. A fundação em 16 de outubro de 1917. Então, em 2016, nós iniciamos o ano, o centenário, em Fátima. E nessas festividades, eu conheci um cineasta polonês chamado Michel Kondrat. E tinha acabado de finalizar um docudrama sobre São Maximiliano chamado Duas Coroas. Que é o que está na Lumine hoje. E quando eu assisti esse filme lá, nas festividades do centenário, eu me perguntei. Mas por que no Brasil a gente não tem no cinema filmes, documentários que contam a história dos nossos santos, de Nossa Senhora? Claro, já tivemos alguns depois da Paixão de Cristo. Já teve Terra de Maria. Mas muito pouco. Mas não com uma grande recorrência. E eu comecei a me perguntar. E quando voltei para o Brasil, eu perguntei para os freis. E falei, por que a gente não pode investir nisso? Esse filme Duas Coroas foi produzido lá na Polônia? Na Polônia. Foi produzido na Polônia, com imagens de todos os países, menos o Brasil. De todos os países que São Maximiliano esteve. E aí... Esteve presente em vida? Isso. Mas ele esteve no Brasil, não? Não. Então, menos o Brasil, pelo fato dele não ter vindo. Mas, por exemplo, tinha imagens da Itália. No Japão, ele foi missionário. Ah, vocês precisam conhecer essa história também. É muito linda. Ih, vou chorar de novo. Não, não. Então, vou pular essa parte. Vou chorar de novo aqui. Ele foi missionário em 1930, no Japão. E tem a famosa bomba de Hiroshima, em Nagasaki. Essa bomba caiu do lado do seminário. E o seminário não aconteceu nada. Sim, ele estava lá? Estava lá. Ah, mentira que ele estava lá. Não, estou brincando. Não estava lá. Não, porque não aconteceu nada. Estava, estava sim. Inclusive, no filme, se você assistir, tem um frade que conta qual foi a reação dele e a de São Maximiliano quando a bomba caiu. Ele conta. Porque eles não tiveram nem consequência. Nada. Não, nada. Nada. Ele foi um daqueles que foram investigados a vida toda pelos médicos para ver o que houve no corpo? Não, ele não participou disso. Mas esse frade que está no documentário, que dá o depoimento, que até se emociona, dizendo que São Maximiliano foi muito mais corajoso que ele. Ele não conseguiu ajudar ninguém. Ele correu. É muito impactante. Esse sim foi um dos estudados. Nossa. Então, voltando para a nossa... Eu não sabia disso. É. Estou impressionada. Tem várias histórias. Isso está no filme, Duas Coroas? Isso está em pinceladas. Nesse testemunho desse frade, sim. Está. Então, a Colby acaba... A Colby, não. Aí a gente já existia. Aí eu pergunto para os frades. Por que a gente não... Começa a trazer alguns filmes. Vamos começar com esse de Duas Coroas. Aí eles falaram assim, olha, a gente apoia institucionalmente. Mas a gente não tem pessoas para fazer. Você já tem o seu trabalho e tudo. Falei, não. Então, eu posso organizar uma equipe. A gente pode ficar à vontade. Pode sim. Isso foi em 17. E aí a gente conseguiu trazer o filme para o Brasil. Depois de toda a burocracia. Entender como que fazia. Em final de 2019. Lançamos o filme no cinema. Em 80 salas de cinema. E aí você fundou a Colby Arte? Não. Ela já existia. Já existia. A gente só agregou esse papel de distribuidor. Porque já existia com os show. Com os musicais. Isso, exatamente. E aí a gente lançou no cinema. No final de novembro de 2019. Foi lindo. Levamos 13 mil pessoas ao cinema para assistir um filme de um santo que ainda não era tão conhecido. A gente ficou bem feliz. Vamos esperar passar o Natal. E vamos voltar. Aí preparamos. Para entender outra coisa. Quando você trouxe o filme, você trouxe como uma produção para buscar dublagem, para vincular nos cinemas. Foi tudo isso. Toda essa logística. Era a sua parte. É, a nossa parte era toda... Por isso que demorou dois anos. Até conhecer o filme. E para a gente entender os caminhos. Como é que a gente exibe no cinema? Quem é distribuidor? Como é que é o setor? Você foi aprender o caminho. Foi aprender o caminho das pedras. E aí tudo isso. Você tem todo um processo. Tem que nacionalizar o conteúdo, né? O filme. Através da Ancine. Pagar taxas. Aí você tem que traduzir para o português. Você precisa legendar. Depois você precisa de dublar ele, né? Dublagem. 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 É porque, gente. A gente estava falando que o meu sonho era ser dubladora. Sério. Um sonho. Até já me ofereci para fazer um teste de dublagem. Gente, sério. Muito sério. Queria muito ser dubladora. E aí, aconteceu. Desde pequena, hein? Vai que realiza agora esse sonho. E eu queria fazer propaganda de supermercado. Esse ela não pode te ajudar. Desde criança eu falo isso. Esse ela não pode te ajudar. Mas ser dubladora ela pode me ajudar. Propaganda de filme está, de repente, né? Algum supermercado pode patrocinar. É verdade. Pensa nisso. Eu ficava vendo o cara lá das sendas, né? Ficava falando da Casa da Banha. Eu falei, eu queria fazer propaganda assim. Você sabe que eu fiz abrir uma caixinha nos stories da Anima. E aí, eu não lembro o que eu falei. Estava gravando um vídeo. Aí, uma pessoa escreveu para mim assim. Você é dubladora? Aí, eu falei, amei ouvir isso. Eu falei, muito obrigada. Era tudo que eu queria ouvir. Porque, desde pequena, eu tenho sonho de ser dubladora. Olha, aí eu vou te dizer que o mercado católico, nesse momento, está bem aquecido, viu? Olha só. Aí, já vai Bertaldo mandar o show da Xuxa. Cartas para a produção, dizendo que queremos quênia dubladora. Pronto. Eu quero dizer a você que seu marido já montou um estúdio de dublagem aqui. Entendi. Porque ali dentro tem um estúdio que você já pode comer. Eu vou te dar uns textos para ver se você tem, digamos assim, a desenvoltura necessária. Olha só, eu vou dizer que eu tenho a desenvoltura para ser dubladora. Eu quero te dizer que você também tem empresário. Viu, né? Quero te dizer isso. Deixo bem claro. Então, cartas ao empresário. Não, porque para ser dubladora, você tem que saber interpretar. Porque senão fica aquela leitura... Ah, você sabe. Fica tranquila. Não, só fica assim. Foi a primeira presidente internacional, leiga da sociedade. É horrível. Parece aquele tradutor, né? Eu tenho certeza que você sabe. Ah, isso eu sei. Isso eu tenho certeza absoluta. Né? É. Eu queria ser atriz, ele não deixou. Eu que não deixei? Você que não deixou? Foi. Você, Pedro, foi minha mãe. Depois você falou, não, vai fazer isso não. Vai fazer isso. Não precisa fazer isso não. Mas ela tem talento. Aí, ó. Ela tem talento e marido. Porque depois eu falei, você tem razão. Ó, vou contar o que eu falei para ele. Ela tem talento e marido. Eu falei, você tem razão. Porque depois tem aquele negócio de beijar lá. Não é. Negócio de beijo técnico. Isso não existe, não. E até que está beijando lá os caras lá. Ele já me olhou assim com uma cara. Ele está vendo? Por isso que não foi. Mas filme católico não tem beijo. Ah, mas não. Mas não. Mas você não pode dar asa cobra, não. Porque aí faz um filme, vai bem num no outro. Ah, vou fazer também só uma novelinha ali. Não, não, não. Só uma novelinha. Novelinha do... O Juliano é católico. O Juliano é católico. O que faz? Problema, Juliano. Você não vai fazer nada. Eu não casei com o Juliano, pô. Eu sou casado com o Juliano desde quando. Problema da Letícia, né? Problema da Letícia, né? A Letícia que se resolve com ele. Mas vamos voltar, gente. Depois eu conto pra vocês se eu conseguir um futuro como dublador. Vamos embora. Não, aqui na minha empresa você vai poder fazer. Não, na da Lange ela também pode, que é uma empresa séria, católica. Sociedade. São José e São Maximiliano aí são amigos, hein? Muito bom. Mas aí você conseguiu abrir, conhecendo o mercado, que é trabalhoso, descobrindo os meandros ali pra trazer. Como diz a minha avó, menina, pensa num negócio difícil. Ah, pensa e pensa num negócio desgastante pro mundo católico. Em que sentido? Em que sentido? Como assim? Ah, em muitos sentidos. Eu não vou falar aqui agora não, que eu não posso falar, mas é desgastante. Você não tem advogado, né? Eu sou advogado, mas é desgastante. Não tem advogado para expressar todo o meu sentimento. Tá bom, entendi. Bom, mas enfim, a gente conseguiu encontrar os caminhos das pedras e lançamos. Aí esperamos passar a virada do ano, enfim. Vamos voltar com o filme, porque tem muitas pessoas que não assistiram. Agendado, tudo bonitinho, pra começar dia 15 de março de 2020. O que aconteceu? Pandemia. Pandemia. Aí fechou tudo, acabou. A gente falou, bom, agora vamos voltar a fazer o quê? Nada, né? É, porque ele deixou, não dava pra fazer nada. Vamos rezar pra não morrer, né? Exato. Foi o que a gente fez. Nós éramos um grupo que trabalhávamos pontualmente para os eventos, né? E eu trabalhava na milícia da Imaculada. As outras pessoas também que colaboravam na COBE também trabalhavam na milícia. E a gente continuou. E o que a gente fez? A gente foi estudar realmente a história do cinema e a igreja católica. Que aí é aquilo, né? A formação. Você tem que entender daquilo que você quer fazer. É aquilo, não é? Conforme você tem a sua formação e você está acreditando que esse projeto pode evangelizar? Como que um filme e um documentário pode evangelizar? Além de evangelizar. Depende do roteiro, né? É. Então, aí você tem que entender quem está produzindo. Essa produtora é católica? Que... Não vou falar que linha, mas... O que ela está dizendo? Está em comunhão com a Sagrada Escritura? Com a história da igreja? Uhum. E a gente conheceu a Góia Produções. A Góia. Completada por conta da pandemia. Eles tinham que lançar. Chamado Coração Ardente. A história do Sagrado Coração de Jesus. É um docodrama também. Tem uma história de ficção. Enquanto conta os mistérios. Aliás, os milagres eucarísticos. Então, o seu conhecimento da Góia não foi de Fátima Última Profecia, não? Na Último Mistério? Último Mistério. Na Última Profecia, acho que não. Na Última Profecia. Não, você é Fátima Último Mistério de 2018. Não, que é do menino lá de Portugal. É Fátima Última Profecia. Não, não, não. Da Góia? Góia não é da Espanha? É. É, mas é ele sim. É esse. Mas não... É Fátima Última Profecia. É Última Profecia. Eu penso. Vamos pesquisar. Vamos pesquisar. Pesquiso agora. Pesquiso agora. Professor, por gentileza, produção aí... A produção aqui chegou. Vou pesquisar agora. Produção. Fátima Último Mistério. Eu acho que é Última Profecia. É, cara, eu acho. Mas posso estar enganado também. Pode ser outra... Não, mas tudo bem. Pode ser profecia, mas é uma profecia mesmo. É. Eu assisti. Então, eu não conhecia a Góia por eles. Eu conheci pelo coração. Eu sabia que existia, mas não sabia que era eles. Como, por exemplo, aquela outra Infinito Mais Um, que fez o Terra de Maria. Sim. Que também foi lançado no Brasil, acho que em 2013, por aí. Sim, sim, sim. Mas nessa época eu estava muito focada na milícia da Imaculada e no show. A gente não pode falar com quem sabe, não, porque a gente apanha. Por que? Não, do André... É, Andréas Garijó. Garijó. Como é o nome do Jaime? Jaime? Lá de Fátima? É o Jaime. Não foi escrito em cima do livro dele? Também. Ele fez parte? Fez. Então, você não pode falar com quem sabe que a gente apanha, né? O filme é Fátima, Último Mistério. Mas... Baseado. Baseado no livro dele, que o livro dele é Fátima, Última Profecia. Então, tá bom. Todo mundo saiu ganhando. Pronto. É, empatou. Pronto, pronto. Aí, nesse período, eu conheci eles. Eles conheceram o trabalho que a gente tinha feito com Duas Coroas. E a gente começou a dialogar. Então, quando o cinema retornou em 2021, finalzinho de 2021, teve um lançamento, o Fátima, o Milagre do Sol, que foi por uma distribuidora secular, a Diamond. Eles distribuíram aqui no Brasil em outubro de 2021. Mas nós não tivemos participação. E aí, nós voltamos, começamos a ir pra valer, em março de 22, com o Coração Ardente, que é um filme sobre o Sagrado Coração de Jesus. A história da Colby, de lá, de março de 22 até hoje, foram 14 lançamentos no cinema. Mas você produz também, não? Infelizmente, não está disponível em nenhuma plataforma ainda. Não? Não. Infelizmente. Podia estar na Lumine. Eu já falei isso pro Basso, já falei pro Louco, já falei pra todo mundo. Aí, Matheus Basso, vambora. Se vira, se mexe. Ó, se você se mexe, eu não vou botar disponível na plataforma da Anima. É, ó, corre aí, hein? Corre aí, cara. Sério? Mas que coisa? Porque o que você está falando é um filme belíssimo. Mas eu queria entender uma coisa que eu não entendi ainda. Vai. Vamos lá. A Colby, ela produz o filme? Ela filma? Não, não. O que faz a Colby? Isso que é importante. Boa pergunta. Não produzimos. E se produções, deve ser, aos poucos, tirado da nossa vida. Porque nós, na verdade, somos uma promotora e uma distribuidora. Ah, ok. Nós não temos persona de produção. Lumine, por exemplo, é uma produtora. É uma produtora. A Anima é produtora. Produtora. Nós não produzimos. Nós replicamos aquilo que é produzido. Então eu posso produzir, te dar e você distribui. Pode. Por exemplo, você vai fazer o filme de Fátima. Pensa no cinema. Vamos fazer sessões. A metade dele já está feita. Entende? Aí a gente pode fazer toda essa articulação com os cinemas, porque aí tem toda a parte de Ancine, tem a questão da logística. Como é que distribui um filme no cinema? Você fazer uma sessão, um evento ali, ok. Você vai lá, leva o filme no formato que precisa e ok. E para colocar em 300... Mas ele é só digital hoje, né? Ou não? É, mas... Não tem mais rolo de filme. Não, não. Hoje é tudo em DCP. DCP, é. É um formato DCP. É digital, mas de toda forma, como é que você vai colocar em 300 cinemas de uma vez? 200 cinemas. Você tem que ter uma logística, você tem que ter uma campanha, você tem que ter o pôster lá no cinema, o mínimo que a gente tem que colocar é um pôster. Se você tiver patrocinador e budget para a parte comercial, você vai também plotar uma parte do cinema, ou pelo menos aqueles... É, você vê os filmes, né? Esses grandes filmes da Marvel, do não sei o quê. Bota em tudo. É. A gente não tem ainda esta... Gostei do ainda. Ainda, porque é sempre uma questão de você estar trabalhando dia a dia, para você falar, olha, é sinal sagrado. Ai, Ângela, cinema, como assim? Sim. É uma experiência de fé num lugar que não tem fé. E aí eu falo para vocês, esses dois anos, esses 14 filmes, foi assim, ó, labuta, primeiro pela escolha de continuar rezando em cada projeto. Antes de escolher um filme, antes de... A gente assiste ele antes e entende. É, para visitar direitinho com os conformes, né? Com os costumes. É, e assim, o que que fala esse filme? Por exemplo, tem um filme brasileiro que vai ser lançado daqui a pouco no cinema, dia 18, chama Jorge da Capadócia. É um filme produzido por um diretor aqui, carioca, Alexandre, e o filme é lindo, maravilhoso. Eu assisti o filme ano passado. Com a doutrina correta? Pois é. Não tem nada de sincretismo no filme. É importante a gente entender isso. Só que, por exemplo, eu falei para ele, ele falou assim, olha, como coube, nós temos um foco formativo, conversar com o nosso público, com a nossa audiência, da parte mais formativa, devocional também, trazer histórias de milagres para fortalecer as pessoas. E eu acredito que o Jorge da Capadócia, ele conversa também com outros públicos, e que não é o nosso perfil. Então, a gente foi muito honesto com ele. E tudo bem. Eu assisti o filme, e assim, eu não vejo... Mas se a doutrina estava correta, por que ele não conversa com os católicos? Porque outras religiões, aqui estamos na sala, né? Sim. Outras religiões também adotaram São Jorge. Mas o São Jorge católico existe, e se ele está dentro da doutrina, eu faria. Ele está dentro da doutrina, eu não vi, outros padres também assistiram, e não viram nada de falar, olha, não vamos assistir. Mas, Bertaldo, o nosso público hoje da Colby, que vai aos cinemas, ele é mais conservador para a tradição, tá? E a gente precisa respeitar essa conversa. Entendi. Por exemplo, nós lançamos um filme agora, dia 29 de fevereiro, chamado A Serva. Quem que é? É fundadora das religiosas de Maria Imaculada. Inclusive, elas têm casa aqui no Rio de Janeiro. Santa Vicenta Maria. Eu tenho certeza que vocês não conhecem a história, porque eu não conhecia antes de assistir o filme. É uma história belíssima. É uma história de uma mulher rica de posses, de possibilidades, e que foi comovida desde criança a ajudar as mulheres pobres e marginalizadas da sua época. Mas o nosso público não entendeu isso. Achou que era um filme feminista. Por mais que a gente tivesse dito... Meu Deus! Olha, mostrasse os cortes do filme... As pessoas também têm que... Mas quem tem produzido esses 14 filmes, por exemplo? A Goia, a Bosco, o Condrada, a Polônia. A grande maioria é espanhola. Seja pela... Não tem ninguém no Brasil fazendo, né? É uma alerta, tá? É uma alerta e, ao mesmo tempo, a necessidade. E já falei isso também para a Lumine. Quando vocês forem produzir, mesmo que documentários... Eu falei sobre o Além da Liberdade, do Franklin. O Victor Franklin. Eles fizeram um documentário sobre ele. A Lumine. Por que vocês não pensaram no cinema? Porque o cinema dá essa visibilidade maior para o seu conteúdo depois. O pessoal do Brasil Paralelo não tem feito. Para o cinema, que eu saiba, também não. Não, eles vão lançar um chamado... Que a gente foi na pré-estreia em São Paulo. Chamado do Diabo. Me deu agora o nome branco. Muito bom. É muito bom mesmo. Eles convidaram muitos padres e muitos leigos para ver a impressão nossa, né? Ao assistir aquilo. E aí? Vocês acharam que o senhor estava na doutrina? Não é cartas ao diabo. É... É, acho que é. Não, uma coisa assim, o título. Me fugiu agora. Muito bom de... Mostrando a ação demoníaca na vida das pessoas. Um diabo, assim, falando. Aí, conversando com um diabo aprendiz, tudo. Ainda não foi para o ar. Tá, não foi lançado em Mucine. Não, eles fizeram um pré-lançamento. Chamaram, tipo, chamaram Influências Católicos e Pedaço do Clero. Tudo para a gente ver e dar a nossa opinião. Eu gostei imensamente. Então, assim, é, para lançar no cinema. Gente, agora me fugiu o nome. Eu estou procurando aqui. É, eu vou procurar também. Muito bom. Muito bom. Então, é isso. Não tem muita produção aqui no Brasil. Esse Serva, esse filme, a Serva. A gente assiste aonde? Também não assiste? Oficina do Diabo. Onde vai ao ar? Oficina do Diabo. Ah, Oficina do Diabo. Mas ainda vai ser lançado pelo Brasil Paralelo. Mas o... A Serva tem notícias boas. Tem? Tem. Ah, que bom. Eu que não estou autorizada a falar ainda. Não sei quando... Ah, tá. Enquanto a gente vai no ar. Vai no ar em breve. É melhor, então, se você não tem autorização... É em breve. Muito breve. É em breve. Então, em breve, vamos ter notícias boas para todo mundo poder assistir. Isso. No streaming querido nosso aí. Ótimo. Querido nosso. Querido. Mas, por exemplo, a Kobe não tem um streaming dela que ela passa. Também. Não temos... A Kobe só distribui, né? Só distribui. Não, não, não. Não, não está minimizando. Não, não está minimizando. Não, não é dita. Não. A gente só distribui e faz a promoção. Tá, ok. Distribui e promove. Mas... Porque produzir e ter um streaming não é... Não é brincadeira. Ah, muito obrigado. Bem-vindo ao meu mundo. Não é para qualquer um. É uma loucura, né? A sociedade aqui é majoritária. Então, a gente escolhe só a distribuição. Incentivar. Incentivar, produzir. Porque é uma coisa que eu sempre falo para... Eu tenho mais contato com o pessoal da Lumine. Então, eu sempre digo, e alguns produtores amigos. Pessoal, tem muita história nesse Brasil para você contar. Tem muita história para contar. Tanto que o Juliano teve essa mesma... Tipo assim, essa mesma indagação. Mas por que não se fala dos santos e que por que o Brasil tem tão poucos santos? E eu acho que a série que eles lançaram agora... Muito boa. É muito bem feita. Eu assisti o primeiro episódio. O último eu não consegui ainda assistir. E eu acho que é isso. Nós assistimos os quadros uma vez, né? É, no cinema. Que foi na pré-estreia. Foi na pré-estreia. Ficou uma hora e meia, mais ou menos. Então, quer dizer, é importantíssimo isso. De nós produzirmos conteúdos... Inclusive, a gente está lá. Inclusive, você está na série também. Eu e o Bertal, né? Eu acho que eu vi uns cortes que você falava. Agora eu não vou lembrar bem os trechos, mas eu lembro que você estava. Então, eu acho que é importante esse movimento. Por isso que eu digo que você tem chance ainda na sua carreira de dubladora. De dubladora, sim. Atriz, nunca. Agora. O Bertal não permitiria. Mas você vai fazer um católico, cara. Não adianta. E se tiver um filme sobre o Rosário, você vai ficar de fora? Isso. Você vai ficar de fora? Gostei, Angela. É isso mesmo. Provação, direção... Boa, Angela. Atuação, ela não quer. Não quer de jeito nenhum, atuação. Eu já tentei aqui todas as formas pra te ajudar. Vai fazer papel de nossa hora. Não, não quero... Poxa, que isso, rapaz. Mas ela nem beijou o José. Não, Maria da Norte nem beijou. No caso aqui, o José, ela vai ter que beijar. Que figura. Mas pra dublagem, eu tô autorizada. Eu não vou ferir isso de coração. Depende, depende. Eu tenho que ver o roteiro todo. Porque se tiver alguma coisa romântica, que tem que ficar falando coisas assim, que não tem nada a ver com a mulher casada, não vai, não. Não, mas é coisa católica, rapaz. Eu vou fazer coisa que não é católica. Já disse várias vezes aqui. Tô acabando de dizer que não dava pra distribuir o filme que é católico. De um santo católico. Capaz que eu ia fazer uma coisa que não fosse católica. Fala sério. Fica tranquilo. Você não sabe o que disse o profeta, né? Qual deles? Qual deles? O profeta Bertaldo. O profeta Bertaldo. Fala, profeta Bertaldo. Não é bom que uma mulher casada fique fazendo essas coisas por aí, assim diz o profeta. Mas essas coisas por aí que escutam. Tem que dar nome às coisas. Não sei o que. Nada disso. Mas aí vem a profetisa do templo. Aí vira pra Kênia. Aí a profetisa do templo diz se são coisas católicas e está permitido. Pronto. Entendeu? A gente tá falando de algo muito sério. Muito sério. Ela pode fazer assim, ela pode representar a Materesa, por exemplo. Mas já teve vários filmes de Materesa. Nesse momento não vai precisar de... Materesa. Mas ela pode fazer. Ela pode fazer. Deixa eu pensar uma outra qualquer assim. Gente, todas santas. Imagina. Não, eu acho que se for ter um filme sobre o Rosário aqui no Brasil... Kênia é a atriz. Kênia não pode deixar ficar de fora. Fica a dica. É Tarde com Maria. Tarde com Maria. Santuário. Santuário. Gostei, gostei. Gostei, adorei. Entendi. Eu ia adorar. A gente ia matar aquele desejo de juventude. Cara, eu acho assim, numa boa, eu acho que não ia matar coisa nenhuma. Porque se eu pegasse a Kênia, tá o roteiro aqui, tu vai ter que fazer... Eu ia adorar, gente. É um drama pra poder gravar as coisas. Ai, eu não quero aparecer. Ai, eu não quero... Eu não quero fazer outro programa. Eu achei que ele ia entrar no papel. É uma personagem. É uma personagem. É diferente. Entendeu? Eu ia entrar na personagem. É. Entendi. O Dura é a personagem entrar nela. Vocês sabem. Ai, entendi. A Serva foi o último filme que vocês trouxeram. Que vocês lançaram. Foi. Mas temos novidades por aí. Não é isso? Temos, temos novidades. Que vai ser lançada em breve. Em breve. Uma coprodução de lançamento Ânima e Colby. Ei! Mês de? Maio. Não? Não. Abriu. Abriu. É, abriu. Ainda em abril. Ainda em abril. Não, mas a Colby agora vai trazer conta pra gente. Porque quando eu soube, eu fiquei encantada. Olha. Então, o nosso grande lançamento desse semestre é pro mês de Maria. O mês de Fátima. E a gente quer iniciar o mês de maio lançando um docudrama sobre Nossa Senhora de Guadalupe. Com um título bastante polêmico. É? Guadalupe. Mãe da humanidade. Olha. Lindo. Forte. Lindo. É pra nós. Nossa mãe. Eu tenho paixão por Guadalupe. E você sabe que nós, quando começamos a trabalhar no projeto, cerca de três meses atrás, nós começamos a fazer uma pesquisa no Brasil e não sabíamos que Guadalupe era tão amada. Nossa, eu amo Guadalupe. Mas você sabia a história toda, né? Gente, aparece no filme a música do manto? Sim, de fundo. Ai, gente. Isso é maravilhoso. Eu não sei se é a mesma. Não, não tá contando o filme todo. O spoiler, assim. Gente, mas a história de Guadalupe é tipo, não dá spoiler que Fátima apareceu pra três crianças. Não dá spoiler que Guadalupe apareceu pra um índio. Foda. É. Então, Diego, o nome dele, contei. É, mas, por exemplo, o fato da insistência dele com o bispo, muita gente não sabe, né? Sim. Só sabe assim. Só quem conhece. Mas eu, por exemplo, conheço a história. Então... Ah, eles não acreditavam nele e ele foi lá e... E desde quando o bispo vai acreditar em índio? Não, gente. Não é isso. Pare e pensa. Olha só. Depende. Eu tô aqui hoje. Não, nem ninguém. Não, para um pouquinho. Não é isso não, Guadalupe. Chegou uma pessoa que não é indígena aqui, não. Não é índio. Tem que falar indígena, né? Agora, indígena. Não, é aqui, mora no Rio de Janeiro, mora ali na esquina e tudo bem. Chegou pra mim e falou assim, Kenny, a Nossa Senhora apareceu pra mim. E disse porque era pra construir uma igreja aqui em honra dela. Eu falei assim, louca. Você vai pensar. Você vai olhar e pensar, maluca. Primeiro momento você fala, ela tá bem? É, foi medicada hoje? Qual o padre que segue? Gente, normal. O bispo olhou e falou, coitadinho. Ele não tá bem. Eu vou defender o bispo. Eu, no local dele, achar esse indígena tá maluco. Eu não tô... Eu tô malhando o bispo, não. Eu tô dizendo, desde quando o bispo vai acreditar no índio? Vai acreditar ninguém. Não, 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 eu sou o bispo. Qualquer pessoa em sã consciência. Alguém chega e fala, se a senhora disse isso, vai ser, hum, oi? Você tem que ter provas do que aquilo aconteceu. Tá aí, Nossa Senhora, é, realmente tem razão e vou provar. Não, mas ela provou de um jeito unbelievable. Nossa, é incrível. Porque é o que não é vegetal, que não é mineral, que não é animal, aquela tinta. Ninguém sabe até hoje que tinta. O padre fala isso. Eu posso dar muito spoiler, mas tem o reitor. Do Santuário de Guadalupe. Isso, que é o guardião ali, ele fala que não tem explicação, nem a NASA, né, conseguiu explicar. Inclusive, eu vou falar, então, meu segundo sonho aqui hoje é um podcast dos sonhos. Ó, podcast dos sonhos. Jesus amado. O primeiro deles, eu falei, a nota, a nota é porque você tem que realizar. Primeiro sonho, ser artista. Dubladora. Ah, dubladora. 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 Eu já me contente com dubladora. Segundo sonho que eu ainda não realizei, que é ir a Guadalupe. Ir a Guadalupe. Pronto. Esse você tem que realizar. Guadalupe. Isso aí. Ó, Angela como testemunha e todos os que acompanham... Isso é salabim e bim. Gente, olha só, excursão pra Guadalupe. Isso, inscreva. Mande pra cá no direct da Anny, mas vamos todos a Guadalupe com a Kenny. Ai, gente, já pensou. Terceiro sonho, ser mãe de novo? Não, tá bom. Depois eu falo o terceiro. Ser mãe. Menino. Quarto filho. Ó, não vou nem falar nada que eu estou sabendo que vocês foram padrinhos no final de semana, né? É verdade, é verdade. Já tá, né? Mas você não sabe aqui. Nós somos padrinhos do Juliano e da Letícia de casamento. Aham. Da Maria Madalena de consagração. E do Estêvão de batizado. Já era. É padrinho de todo mundo ali. Ele chega ali e é pra todo mundo. E você sabe que o ano passado, quando ele nos apoiou no lançamento do documentário sobre São José, ele gravou aqui o vídeo. Vocês não sabem, mas ele gravou aqui na quarta-feira santa, que foi o único horário que ele tinha pra gravar o vídeo. Ele veio na missa e confessar. Sim, eu vi. E aqui ele gravou o vídeo. Eu vi. E foi o maior sucesso da Colby nos cinemas até hoje. Olha só. Que legal. Porque o Juliano, ele realmente tem um testemunho de verdade, assim. Tem. Não é pirula, né? Não. Ele busca a santidade de verdade. É um homem que busca a Deus. Ele e a Letícia buscam a Deus verdadeiramente. Quando a gente convidou ele pra fazer a propaganda, digamos assim, né, do documentário, a primeira coisa que a gente falou foi, ó, quer assistir? Porque a gente não enxerga outra pessoa, assim, no Brasil, que dá um testemunho tão forte de conversão e de filiação com São José. E foi isso. E agora, com esse novo lançamento, que a gente tá brincando aqui, né, de Guadalupe. Guadalupe, Mãe da Humanidade. Que lindo. É um docudrama também, onde a gente vai... Explica pra quem não sabe o que é docudrama. É um docudrama, é isso? Porque a pessoa fala assim, ah, esse é drama, eu conheço gente. Eu conheço gente, não sei quem. Eu conheço gente. Não, que não é dramático, não. Ele fala assim, é drama, não vou assistir, não quero sofrer. É podcast diferente, porque olha só, vou falar um negócio. Vamos ao cinema? Vamos. Aí você vê assim, qual filme vamos ver? Esse daqui, qual é o drama? A pessoa morreu, a família acabou, não sei o que, ela desbaronou, não sei o que, ela não sei o que. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não tem um Homem-Aranha pra ver? Não tem um, sei lá, um Batman? Eu adoro um drama, adoro ver um drama. Um filme, aquele do Bruce Willis. Que alguém vence no final, né? Alguém vence no final, alguma coisa. Não, é drama, é drama. Eu quero ver drama. Aquela pessoa desmilinguída. Aquela pessoa morrendo, sofrendo, e logo você tem susto, você sai com aflição do cinema. Eu não quero isso, não. Adoro um drama, já. Não, minha filha, não. Você quer sair do cinema como? Bem, vendo uma história legal, vendo uma aranha, sei lá o que, cara. Shrek, não sei. Shrek. Todas essas histórias são fictícias, né, amigo? Ele tem um gosto cinematográfico infantil, vamos colocar assim. É, gosto cinematográfico infantil. Não saiu dessa fase, nessa parte. Não, não saiu. Prefiro ficar lá. E eu querendo pensar. É, repetir, repetir. Sabe, aquilo maturado dentro de mim, sair do cinema pensando sobre aquilo. Aquela doença terminal. Não, eu não quero ir num sábado. Pode também ter. Eu não quero ir pro cinema num sábado comendo pipoca. Pra me refletir sobre isso. Pra ficar refletindo sobre a pessoa. Então eu vou te dizer. O cara com assistência ali pra poder morrer aos poucos. Ah, não. Faz favor. Mas não é isso que é o doco drama dela. Então explica aí pra ver se eu vou ver. Vamos lá. Doco. Significa documentário. Certo. Drama significa drama. Doco é doco e drama é drama. Então... Não. Não, deixa eu explicar. É uma parte ficcional, que é a parte que... Do drama. A dramatização, né? Drama é de dramatização. Não é de drama de... Não. Dramatização. Você tá melhorando ele. Olha, muito obrigada, Angela. Então a parte, por exemplo... Vou dar um spoiler do documentário de Fátima. Do doco drama. Que... Fátima, ó. Mudei já. Guadalupe. Guadalupe. Você tá na concorrente. Tá na concorrente. Não, é tudo a mesma. Só muda a roupa. Só muda a roupa. Exatamente. Uma tá de azul, a outra tá de branco. Bom, é... A parte de ficção, da dramatização, é a... As aparições, os embates com o bispo, embates, né? Ah, entendi. As conversas com o bispo. Então não é drama de nada acontecendo de ruim, não. Não. E aí, a parte documental são os testemunhos de algumas pessoas que se convertem, as pessoas que são curadas pela intercessão. Aí você chora. Desculpa. E qual é o doco drama, então, de Guadalupe? A mãe da humanidade. Ah, mãe. Mãe da humanidade. Não, não, não. Isso eu sei. Mas o que que acontece lá? Ah, não vou contar. Não, ela falou que tem a parte dos testemunhos. Ela tá contando aqui. A parte dos... Eu vou traduzir pra ele. Obrigada. A parte dos testemunhos, a parte das aparições. Com isso, você tem maturidade suficiente pra assistir. Eu garanto. Tá. Fica a dica. Kenia. Hashtag Kenia. Quem vai fazer a apresentação do documentário? Quem é que tá fazendo? Ué, você não convidou o Juliano pra fazer o de São José? Quem é que tá fazendo agora? Sim, o Juliano e a Letícia, nós convidamos eles pra nos ajudar na campanha também. De Guadalupe? De Guadalupe. De Guadalupe. Ótimo. Primeiro porque é aquilo que a gente falava de São José. A gente entendia que identifica o Juliano a sua devoção a São José. E ele tem uma filha que é de Guadalupe. E no caso de Guadalupe, os dois, a gente já sabia que a família era consagrada a Guadalupe também. E que Maria Guilhermina, o milagre, é também Guadalupe. De Guadalupe, claro. E a gente fez o convite, perguntamos e os dois prontamente puderam também nos ajudar. Estão conosco nessa campanha também. Porque acho que... Muito bem colocado. Ah, não, só vão agregar. Maravilha. É isso, pra ajudar na difusão e tudo. E a previsão de chegar no cinema é dia 2 de maio, pra iniciar bem o mês de maio. Ah, é ótimo. Estamos lutando pra que fique pelo menos a primeira semana e que as pessoas tenham... Porque o cinema funciona assim. Lançou na quinta. Se até domingo não tem um... Um público. Um percentual ali mínimo na sala, na segunda-feira o público. O programador liga e fala, olha, Ângela, foi muito legal, mas a gente não consegue dobrar. Então, quarta-feira termina. É, o cinema tem que ter público lá dentro. É, exato. Ou seja, quanto mais a gente difundir, divulgar Guadalupe e vai estar no cinema no Brasil todo? É, a gente escolhe algumas cidades, né? Como São Paulo e Rio, a gente tem maior número de cinemas. E praticamente todas as capitais têm dois, três cinemas. Olha só, gente. Então, a gente já consegue um bom número. Você colocar um filme católico, um documentário, um docudrama no cinema comercial, é muito complicado, porque nós temos poucas salas de cinema no Brasil e nós temos também um nicho ali que são as distribuidoras, as maiores, né? Que tem os blockbusters e que acaba tendo a predominância comercial. Dinheiro fala mais alto. Mais a gente tá fora da bolha, sabe? Mas se o nosso público aderisse à exibição maciçamente, o sujeito não ia tirar tão rápido do ar. Não, exatamente. É, ele quer público dentro do cinema dele. Simplesmente isso. Entendeu? Pra ele não interessa quem tá assistindo lá. Se é A, se é B, se é C. Mas se tem gente assistindo, por exemplo, na primeira semana, mês de maio inteiro, lotando todas as salas que estão no Guadalupe. Ah, o cara vai tirar por quê? Não tem motivo pra tirar. Não, ele quer, ok, tô vendendo ingressos, tô enchendo minhas salas, a pipoca. Tô vendendo pipoca. Exatamente, é isso. Então, é isso. E nós estamos fazendo, fortalecendo o cinema católico como meio de entretenimento, mesmo que seja dramático, né? Um meio de entretenimento, porque você também vai em grupo. E nós, na igreja, estamos muito acostumados a fazer tudo ou quase tudo em grupo. Formação, grupo de jovem, enfim. A gente tem essa facilidade. Vamos fazer uma peregrinação, vamos fazer uma excursão. A gente tem essa facilidade. Nós precisamos criar um mecanismo de aviso. É porque, assim, uma igreja no Brasil, a gente tá falando de uma igreja da Europa inteira, né? Não é lançar em Portugal. Lançar em Portugal é lançar no Rio de Janeiro. É, exatamente. Lançar no Brasil é lançar numa Europa inteira ao mesmo tempo. Isso. Então, a gente precisava ter um mecanismo que fosse de ação rápida. Como a gente tem aqui um pequeno, mas a gente não consegue todo mundo. Tem que juntar todo mundo pra poder fazer um pulo desse troço. E dizer, gente, olha só. Nessa semana, a gente vai ter um filme muito importante. Levem as famílias. Isso precisava acontecer. A gente precisa se articular pra isso. Entendeu? A Ânima, a Tarde com Maria, a Lúmine, você, o Casaré, o não sei quem, o Ítalo, o esse, o aquele. Juntar pra poder tentar fazer um negócio cada vez que tenha uma programação boa dessa, entendeu? Exato. Agora, no dia 12 de abril, o 12 é sempre dedicado a Guadalupe, né? Pelo 12 de dezembro. Nós propomos fazer o Guadalupe Day. E nesse dia, nós convidamos todas as pessoas pra postar o que você tem com Nossa Senhora. Adorei essa ideia. Você tem um altar de Guadalupe? Não tem? Monta um altar. Guadalupe Day. Eu vou fazer o Guadalupe Day e o Fátima Day. Gente, é 12 e 13, valeu? É isso aí, ó. Vamos lá, Guadalupe Day e Fátima Day, até o dia seguinte. É, mas vamos no Guadalupe Day, agora é por causa do filme, dia 12. Você tem a camiseta de Nossa Senhora de Guadalupe? Vista ela e vai pra o que você for fazer. Show de bola, amei isso. Tem o casaco, jaqueta, casaco, camiseta, tudo que eu comprei lá na Mixer. E é top, viu? É, são lindas, tudo. Até o vestido, né? Tem o vestido de Guadalupe. Ela tem uma coleção de Guadalupe maravilhosa. Tudo que lança de Guadalupe, eu fico alucinada. Sócia, desculpa, desculpa. Gente, eu fico doida com as coisas de Guadalupe. Ela comprou um casaco agora, que eu não sei nem qual. Comprei um casaco lindo. Ela comprou um casaco, minha filha, no Rio de Janeiro. Ah, não sei, mas eu amei. Eu vou usar esse casaco. Eu vou lá no dia, boto ele aqui. Aí, na boa, tem que usar em Fátima. É, em outubro, né? Em dezembro, em Fátima. Como diz a Cíntia Chagas. Chiquíssimo, meu casaco. Pronto, não pode falar Chiquérrimo. Chiquíssimo, pronto. Cíntia Chagas. Aluna da Cíntia. Essa é a nossa Cíntia Chagas Loura. Ah, não. Porque eu falei Chiquérrimo, fui cancelada. É chiquíssimo, meu casaco. Pronto. Então, Guadalupe Day, tudo que você tenha... A média é 12. Todo 12 é Guadalupe Day. E depois de 12, você pode fazer o 13. Eu nasci no Guadalupe Day. 12? 12 de julho. 12 de julho. Guadalupe Day. Pronto. Vai ficar na hashtag. E o 13, Fátima Day. Eu acho que você deveria fazer isso. Já fiz. Eu quero um Day pra mim. 26 não tem dia de nada. 26 não tem santo, não. Não tem dia de nada. É porque eu sou Guadalupe, Fátima. Nós estamos esperando Santa Quênia da Barra. Santa Quênia da Barra? É a próxima santa? Pra já, não. Pelo amor de Deus. Não, não. Me faça isso, né? Daqui uns 50, 100 anos, né? Mas o problema é que se eu morrer agora, não vai ser a Santa Andama, porque falta uma caminhada tão longa pra ir pra fazer santa, gente. Santa Quênia da Barra. Vamos fazer isso. Tô tão pecadora, misericórdia. Eu quero, eu quero. Nós temos guardado, viu? Caminho é esse. Muitas coisas dela. Roupa velha. Corta o cabelo dela. Você guarda? É relíquia, né? O que mais as pessoas pedem hoje é a relíquia dos santos. Relíquia, relíquia. Eu nunca vejo. Tem uma cabelada dela que tu não faz, né? Faz perucas e perucas e perucas. Conhece o Carlo Acutis, o Beto? Sim, a gente teve aqui o padre Fábio Vieira. O padre teve aqui? Ah, pronto. Já trouxe a relíquia. A relíquia? Trouxe o livro, foi Carlo. Foi Carlo, exatamente. Você sabe que a gente lançou ano passado um documentário feito pela... Olha só, a gente não sabe nada disso porque você nunca veio aqui. Aonde? Aonde está o documentário? Vai chegar também numa breve no streaming aí, ó. No streaming. Tá vendo? Ela não pode falar, gente. É porque eu não estou autorizada. Eu assinei o... A gente assinou o contrato, não posso falar ainda. São Miguel Arcanjo, o Anjo Maior. Ah, que lindo. O Carla Coutis e a Serva já estão programados para uma determinada plataforma aí. Maravilha. Uma conhecida nossa aí. Beleza. Uma conhecida nossa, gente. Aquela que começa e termina com... Não, não vou falar. Então, mas São Miguel Arcanjo a gente levou quase 50 mil pessoas Você podia fazer o lançamento também do documentário de Fátima do Anima Studios. Eu não falei para o senhor? Por favor, né? Pense no cinema antes de ir para o streaming. Então, o Anima Studios vai lançar a Fátima. Porque quanto mais você, nós, nos unirmos como você falou na questão de católicos imobilize e quanto mais a gente disponibilizar esse conteúdo. Vou contar para vocês também aqui. Conhece a banda Rosa de Saron? Sim, claro. Inclusive, estou para trazer eles aqui. Dá um pavinho aqui. Pois, quando vierem, diga. Olha, a gente já está sabendo que vocês foram ao cinema. A gente exibiu o último DVD deles no cinema em uma única data no dia 11 de dezembro de 2023. Foi quase... Foi o Saron Day. 7 mil pessoas no cinema. Olha! A gente colocou em vários cinemas no Brasil. Não foi só uma rede nesse dia. Que legal. Então, o que ocorre? Agora... Mas onde é que ela está botando esses troços todos que eu não vi nada, gente? É que você não está muito... Você não está muito... Você não segue a Colby. É, exatamente. Tem que seguir o Rosa de Saron. Rosa de Saron foi quem fez a música da Serva. Foi um rockzão para um filme católico. Vamos ligar para eles. A gente encontrou com eles. A gente falou... Eu acho que eles estão com um momento muito bacana. Que legal. Uma proposta nova. A gente exibiu o show no cinema. Como é que é isso? Eles vão cantar no cinema? Não. Então, a gente pegou o DVD deles, transformou no DCP, fez todo um trabalho de divulgação. E numa única noite, levamos 7 mil pessoas em vários cinemas diferentes. Mas tem algumas coisas assim que a gente vê, né? O show de não sei quem no cinema. Sim, tem acontecido isso. Tem acontecido. Bem legal. Até uma banda evangélica nos procurou, chamada Vocal Livre. Ah. Então, quer dizer, eu falo para vocês, é um espaço de evangelização que dá muito certo. E aí, falando também como empresária nessa luta que a gente precisa fazer sempre o melhor. É um desafio? É. Mas foi isso que Nossa Senhora e São Maximiliano pediu para a gente agora. E a gente entende que a gente está caminhando para completar 15 anos em 2025, consolidando esse novo momento para nós, brasileiros católicos. A gente precisa nos unir, contar o nosso testemunho. Vocês aqui são. Você está fazendo um documentário? Uma série? Porque vocês têm uma história impactante, importante. E que muitas pessoas no Brasil não sabem que tem aqui. A Capela das Aparições aqui. Você sabe disso. Como você falou para mim, mas quando você está colocando esses filmes que eu não sei. A gente precisa nos unir mais, porque a força... É o que eu te falei, o Brasil é muito grande. É um continente. Não é brincadeirinha. A gente vai divulgar o filme de Guadalupe na Tarde com Maria, na Ânima. Vamos divulgar para as pessoas poderem assistir, prestigiar. E mais do que isso, gente, você vai ver um conteúdo maravilhoso. É importante saber a história de Guadalupe. Ah, eu sei que tem na história de Guadalupe. Ah, apareceu para o Rio. O Juliano perguntou isso no vídeo dele. Falou assim, vocês conhecem a história? Coloca aqui. Tem mais de 4 mil comentários no vídeo. E assim, muitas pessoas dizendo, olha, eu já ouvi falar. Mas não conheço. É, as pessoas não sabem. Já ouvi falar. Mas, Ângela, não precisa ir longe. Eu vou falar de Fátima. Todo mundo... Você tem no Brasil devotíssimos de Fátima. Aí, apareceu para os pastorinhos, três crianças. Pronto. E não sabem isso. Não sabem mais nada. A gente vai nas igrejas e faz três perguntas que eu não vou fazer aqui. Obrigada. Ninguém responde. Mas é porque as pessoas... Mas as básicas, as abaixo da linha da miséria, ninguém sabe. A gente tem que sair do devocional que é importante, você ter devoção. Mas conhecer a história. Entender a importância daquilo que aconteceu. Ou seja, você mergulhar mais. Formação. E aquilo vai te ajudar na sua fé, em tudo que você vive. Então, conhecer a história de Guadalupe é importante para a gente. E para nós, da COB, acaba sendo uma formação. A gente não lançou nenhum de Fátima. Então, você não me pergunte nada. Porque de Fátima, eu não vou saber responder tudo. Eu vou esperar você ler o livro. Mas o Fátima Último Mistério, não foram vocês que lançaram? Não, na época, nós não era... Foi em 2018. Foi a... Chamava de Coragem Distribuidora. Ainda existe? Não, ela foi embora daqui. A dona era a Mercedes, que era ligada a um movimento de provida. Só que ela casou com um estrangeiro. Ela já era estrangeira, porque ela é argentina. Elas estavam no Brasil há 10 anos. E aí, ela acabou indo morar em... Ela está na América do Norte. Não lembro agora qual país. Mas ela me ajudou muito. Porque ela que me falou... Eu chamei ela, na época, para distribuir o Duas Coroas, em 2019. E ela falou, eu estou indo embora do Brasil. Eu posso te passar alguns contatos. E ela foi quem deu um pouco do caminho das pedras. Ela falou, vai por aqui que dá certo. Então, mas eu digo nesse sentido. Quando você, a equipe, recebe uma demanda, por exemplo... Eu não conhecia a serva, como eu falei para vocês. São Miguel Arcanjo, a gente conhece, assim. Ah, porque é o anjo maior e isso e aquilo. Mas aí, quando você vai lançar um filme para você fazer o planejamento, para você entender se está conversando com aquilo que a igreja... O tempo. Qual é o melhor tempo de lançar São Miguel Arcanjo? É que você está falando de São Miguel aqui. O livro da Lu Burnett, que maravilha. A Lu, inclusive, a Lu foi a nossa consultora para o lançamento. Ela é uma grande especialista. Gente, eu nem sabia que você ia falar disso. Eu peguei o livro para mostrar para as pessoas e não sabia. Mas esse livro é belíssimo. Eu a conheci o ano passado. Com conteúdo maravilhoso. Ela esteve aqui com a gente. Foi um sucesso. Eu a conheci o ano passado por conta do filme. Porque ela que foi atrás da Colby, O produtor do filme, do documentário sobre São Miguel, não sabia quem era que distribuía filmes aqui no Brasil. Aí procurou ela. Aí, como ela conhecia a Colby, ela colocou a gente em contato. Ela que fez a ligação. E ela acabou sendo a nossa embaixadora. Aí ela trouxe o padre Márcio. Ela é uma querida. Trouxe o Brito lá, o Menino dos Anjos. Rafael Brito. Rafael Brito. E trouxe outras pessoas que agregaram um documentário sobre São Miguel, que eu acho que faltou muita coisa no documentário. Eu acho que pode... Ela não dá pra botar tudo, né? Não, não dá. Senão vai ficar cinco horas de... É, mas eu acho que 90 minutos, que é o máximo que você fica... É, uma hora e meia. Uma hora e meia. Passou disso, já começa a ficar um pouco, assim, inquieto. Incômodo. A pessoa começa a ficar cansada. É, porque daí fica meio, acho que... Perde um pouco a linha, assim. Eu não sou roteirista, mas... Pode ter uma segunda parte de São Miguel. É, o próprio documentário da Goia sobre Fátima também. Eu podia te dizer que falta um monte de coisa. Mas não dá pra botar tudo. Exatamente pela limitação de tempo. Pra não cansar o espectador ali. Não dá. Mas eu acho que aqui, eu acho que faltou... É que você... Aqui não, no livro não. Mas no filme, no documentário, eu acho que poderia ter... Foi muita parte histórica. Mas o Brasil... Volto a dizer, produtores, pensem em produzir conteúdos aqui. Por exemplo, São Miguel Arcanjo, no Brasil, tem várias histórias. Eu conheço o Padre Márcio, que tá construindo a maior estátua de São Miguel. Aonde é que ele tá construindo? Na cidade de São Miguel Arcanjo, interior de São Paulo. Perto de Sorocaba. Perto de Itapetininga. Mas é um santuário lá, né? Lá é um santuário. É um santuário grande, né? É um santuário. É sim. Eu tive com o pessoal de lá. E tem um outro santuário dedicado a São Miguel, em Bandeirantes, no Paraná. Eu não conhecia. Também, eu conhecia a turma também. Então, você começa a encontrar várias... O próprio Instituto Hesed, o Exército de São Miguel, reavivou... Mas quem produziu o filme? Foi um polonês. Então, por isso. Como é que ele... Ele não tem como ir no mundo inteiro descobrir nos santuários. Então, ele teve que filtrar pra caber em uma hora e meia, nos 90 minutos. O que ele conseguiu ver. É, entendeu? Isso. Mas aí é onde eu falo pra vocês. Que nós, no Brasil, podemos aprender com eles parte histórica. Fazer, por exemplo, você falou, co-produção entre nós aqui. Fazer co-produções com o Brasil também. Porque a gente já tem história. Talvez a minha inquietude é, assim, estarmos só sendo alimentados de lá pra cá. Ou seja, a gente produzir mais aqui. O documentário de Fátima que nós produzimos, ele ainda tá na metade. E ele tem oito capítulos de meia hora. Certo. Olha só o tamanho que isso dá. Mas também, você vai ter uma profundidade do que se tá tratando muito legal. Fora os oito que vão ser feitos, talvez, mais oito do Brasil. Então, assim, você vai... É uma série, cara. São 16 capítulos. Entendeu? É um negócio... Aí disso daí tem que tirar uma linha de raciocínio geral pra poder fazer um pro cinema. Sim. Dali. Mas não vai tá com tudo que vai tá nos 16 capítulos. Não, porque aí não faz sentido. Não dá. Realmente, o roteiro de um longa, eu vejo pelos nossos. Quando você coloca um filme de duas horas, aí não é uma ficção... Desculpa, não é um docudrama e nem documentário, é uma ficção. Que é o caso da Servi, ela tinha duas horas. Você sente no semblante do espectador. Já cansado. Já cansado. A diferença de um docudrama pra um documentário, documentário, você tá narrando ali aquela história. O docudrama, você tem uma parte de dramatização de tudo isso ali junto, né? Isso. Exatamente. Que não é de drama de sofrimento, é dramatização. Ela tem o talento dela. Ela tem empresário e tem marido. E o profeta diz que a mulher deve obedecer o seu marido. A mulher sábia obedece o marido, assim diz o profeta. Eu me divirto. Você viu que eu me divirto? Eu tô me divertindo também. Eu achei, eu falei, gente, eu vou lá no Tarde Maria, mas eu não sou teóloga. Eu não sou uma pessoa inteligente, entendida. Nem eu. Nem eu também, então tá tudo bem. Eu sou igual... Fica tranquila. Eu sou uma inteligência limitada. Eu também. A gente também tem. Aí chegou aqui, vocês, assim... É, ué. A gente, né? A gente se diz em casa. Essa é a vida, né? Maravilhoso. Não, gente, no episódio de hoje eu fui do choro ao riso, a gargalhada, a emoção. Teve tudo aqui hoje. A tentativa de ser atriz. Tá vendo? Eu tentei, né? Eu joguei. Mas tem aquele velho ditado, né? Devidamente barrada pelo marido. Água em mole. Não, essa pedra aqui não quebra não, filha. Fica tranquila. Entendeu? Mas se você for o diretor... Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. O dia que ele ficou com muita raiva, eu falei assim, poxa, Bertaldo, então eu acho que eu realmente, se eu fizesse teatro, se eu fosse fazer novela, se eu fosse fazer essas coisas, não ia dar muito certo, não, porque eu ia beijar muito mesmo. Ia beijar. Não ia fazer beijo cinematográfico lá, não, beijo falso. Aí ele ficou parado assim, me olhando. Aí ficou feio da vida. Aí pronto, nunca mais. É brincadeira, amor. Você tem que ter espírito esportivo. Isso. Espírito esportivo. Olha a minha cara aí de espírito esportivo, por favor, close em mim. Gente. Viu como é que ele tem? Ô, coração peludo. Esse é meu espírito esportivo. Eu me divirto, gente. Tenho muito esporte, entendeu? Pra essa matéria. Sim. Pra essa matéria eu não tenho... Muito obrigada pela participação. Você gostou do meu espírito esportivo? Olha, vou olhar de novo o meu espírito esportivo. Vai, vai. E eu dou uma risada. E ele consegue ficar, né? Espírito esportivo mesmo. Congelado. É isso aí. É, eu acho que o ator aqui é ele. Você viu? Mas se eu for ator, eu vou beijar muito também. Vou beijar. A gente vai junto. É, acho que é melhor. A única coisa que eu deixo ela representar é Madre Tereza. Nossa Senhora do nem. Santa Dulce dos Pobres. Eu quase falei aquela hora da Santa Dulce. É, Santa Dulce dos Pobres, Madre Tereza ou Nossa Senhora. Você não distribuiu do Santa Dulce dos Pobres? Não. Que não beijou nem São José. Acabou. Ele foi só regional, do Santa Dulce. Como é que pode, né? Não pode. Não pode, né? Não pode. E, assim, não foi por falta de... Vamos fazer uma joinha. A gente foi na pré-estreia do Santa Dulce. E aí, vai ficar Lúmini, Fobre, Ânima. Porque a gente foi na pré-estreia do Santa Dulce. Fomos. Foi muito bonito. O pessoal é muito generoso com a gente. Chama a gente pra tudo. Não sei porquê, mas chama. É, você não sabe porquê. É melhor você não saber. Porque daí você não fica orgulhoso. Eu não sei o que é que é, não, mas chama a gente. Você continua assim. É, eu vou. Sem saber, fala, deixa na minha miséria que Deus faz. E a gente vai ter pré-estreia, então, de Guadalupe no Rio de Janeiro, né? Você que manda. Obrigado. Então, olha só, gente. Vamos ter, temos que dizer. Guadalupe pré-estreia na cidade do Rio de Janeiro. Em breve a gente diz a data. Não, mas vai ter em outras cidades também. Vai. Sim. Nós temos 15 pré-estreias já confirmadas. Entre o dia 20 e 30 de abril. Você sabe aí as cidades que vão? Natal, Recife, João Pessoa, São Paulo, Curitiba, São José dos Campos, interior de São Paulo. Minha memória, não estou sendo anotado. Não, Rio de Janeiro, né? Não, mas deixa ela continuar, são dois. Ela não sabe que esqueceu o resto. É, esqueci o resto. Tá bom, tudo bem. Não, tudo bem. Mas tem, olha só, gente. Nós vamos fazer, vamos avisar pela ânima e pela tarde com Maria. E aí, como é que a gente consegue dar o ingresso para a pessoa? Para a pré-estreia? Aí você vai organizar com o seu grupo. Faz uma lista, né? Isso, você vai fazer uma lista dos seus convidados para a pré-estreia. Então, beleza. Agora, e quem estiver assistindo, que mora, por exemplo, Porto Alegre vai ter? Vai. É, Porto Alegre vai ter uma pré-estreia, inclusive. São Paulo, capital. São Paulo, capital vai ter pré-estreia. Minas, Belo Horizonte. Belo Horizonte estão articulando ainda. Possivelmente terá. Brasília. Brasília, obrigada. É... Quem mais? Deixa eu ver aqui. Roraima. Salvador. Salvador não, Roraima não. Então, olha só, presta atenção. Tem alguém de Salvador assistindo, que é uma pessoa ali, que é influente, que pode articular. E que ama a Nossa Senhora, né? Que ama a Nossa Senhora. E aí? Isso. Com quem ela entra em contato para poder difundir lá na cidade dela? O lugar mais fácil hoje é o nosso Instagram, que ele tem um atendimento quase que 24 horas. Arroba Colbe Arte Produções. Isso. Sendo que o Colbe, gente, é com K. K-O-L-B-E. Colbe. A gente vai botar escrito também. E Produções. Colbe Arte Produções. Muito bem. Isso. Nosso site, que é o mesmo nome também, Colbe Arte Produções, ou Colbe Arte, tanto faz, ele também tem um atendimento muito rápido. Quando você procura ali, entrar em contato, tem WhatsApp e tudo. Cara, vamos fazer uma convocação, né? A todos os devotos de Nossa Senhora. De Nossa Senhora. Não, não, não. Não é de Guadalupe. De Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora de Fátima, de Luz, de Guadalupe, todo mundo é a mesma pessoa. Então, se você gosta de Nossa Senhora, se você gosta da Mãe de Jesus, da Virgem Santa Maria, é a mesmíssima pessoa. Então, você precisa... Não pode ter uma cidade nesse Brasil que tenha uma sala de cinema que não tenha um lançamento de Guadalupe. É impossível isso. Você é católico ou não é, pelo amor de Deus. Você que está aí nos assistindo na ânima. Então, entra em contato. Imediatamente. Dizem, olha só, na minha cidade, eu vou organizar. Vamos ver como é que essa produção chega até aqui. E colocar isso pra frente. Porque se fosse bloco, todo mundo ia correr atrás do bloco. Agora, Nossa Senhora, não faz? Tem que fazer. Isso é um dever nosso. Olha, eu acho que o que você está dizendo é o que nós esperamos de muitos. Porque os cinemas, eles estão com as portas abertas. Mas se não tiver procura, se não tiver demanda... Não, gente, católico, Nivos, pelo amor de Deus, vamos embora. Vamos botar o bloco desse outro bloco na rua, né? Por favor. Marcar, por exemplo, o arroba do cinema é muito importante. Mandar uma mensagem pro cinema. Olha, eu quero esse filme. E vou contar que eu recebi... Ah, isso é importante. Como é que é isso? Você marca o arroba do cinema. Isso. Por exemplo, pega um post qualquer que tem ali na Colby. O vídeo do Juliano ou o cartaz do filme que está ali, o trailer que já está lá. Marca lá o arroba do cinema. O cinema da sua cidade. Queremos esse filme aqui na cidade. Ah, boa ideia. Muitas cidades conseguem por isso. Vamos fazer um vídeo desse, nós dois? Não é pra divulgar o filme. Isso o Juliano já está fazendo. Mas pra divulgar... Não, mas quanto mais pessoas divulgar, é importante. Não, não, mas pra divulgar o seguinte. Você, não sei que cidade você está, do Rio de Janeiro. Você entra na Colby aí e nos ajude a lançar o filme de Guadalupe. De Nossa Senhora. Se você ama a Nossa Senhora, se você vai a qualquer igreja no Brasil e diz que você ama a Nossa Senhora, você vai fazer isso. Na sua medida. É, gente. E vocês sabem que a gente não deixa a música de lado. Acho que eu vou contar que é o que eu acabei não contando. Cada filme que a gente traz lá de fora, alguns já têm música tema. Não a trilha, né? A trilha é outra coisa. Mas música tema. E cada filme que tem uma música tema, a gente convida um artista católico brasileiro pra fazer a versão. Então a gente já teve versão com a Andréa Zanardi, do Grupo Cantores de Deus. Com a Fátima Souza. A gente teve com Rosa de Saron. A gente teve agora, pra Guadalupe, uma parceria com a Aziza Fernandes. Ai, que legal. Aliás, a gente tem que trazer a Aziza aqui. A Aziza Fernandes é um tipo que caminha por todos os amigos. Ela é artístico, ela tem essa coisa da formação. E ela também é outra que eu não sabia, mas super devota de Guadalupe. E aí a gente conversou. Ela é amiga da Atenas, que é uma cantora católica argentina, e que fez a música Acaso Não Sabes. Qual foi o meu nome? Hã? Quase foi o meu nome. Atenas. Minha mãe não ia botar Quênia, ia botar Atenas. Minha mãe chama Grécia. Ela ia botar a capital. É verdade. Você tá rindo? É verdade. Não, mas fazia sentido pra ela. Ela só não botou porque no Brasil ia me chamar de Antena. No colégio ia sofrer bullying. Ah, mas se eu tivesse o nome de Antena, acho que eu não ia casar com você, não. Não ia ser Antena, ia ser Atena. Atena, não. Você que é. Porque a sua mulher é a Antena. Ah, não. Ah, não. Mas eu me chamar de Antena, não ia. Aqui no Brasil. Concentrada. Criançada. Mamãe, obrigada pela sábia decisão. Parabólica. É, eu me chamo de parabólica, de qualquer coisa. Obrigada, mamãe, agradeço. Então, a Antenas, a Atenas, tem uma música dedicada à Nossa Senhora de Guadalupe. E a Aziza fez a versão, a gente lança agora no Guadalupe Day, dia 12. Legal. E terá o clipe também. Eu amei esse negócio. Eu vou fazer uma camisa pra mim, Fátima Day 13. Na boa. Fátima Day 12. Isso aí. É, acho que agora, produção, aproveita a dica do Hertaldo e já faz correndo aí uma camiseta Guadalupe Day. Produção, manda fazer a minha hoje, hein? Hoje à noite eu quero fazer um post com ela. Isso, vai falar do Guadalupe Day. Produção, aqui é rápida, hein? É isso aí. Aqui é rápida. Tem máquina de fazer já a camisa, já tem máquina de fazer caneca. Ah, então vamos já fazer as duas aí. Caneca, camisa, fazer tudo aí. Então, gente, olha só. Peguem o que assistem no arroba, coube arteproduções. Gente, marque o cinema da sua cidade, bota lá o cinema qual é, arroba, procura aí o cinema e fala, queremos esse filme aqui e vamos embora prestigiar. Não é, não é, senhora? É isso aí. Qualquer paróquia enche um cinema, gente. Qualquer capela, amigo. Qualquer capela. O cinema tem 200 lugares. A maior sala, tem sala que tem 80, que tem 120. Então, tem misericórdia. A missa das sete da manhã já encheu o cinema. É, gente. Tem misericórdia. Vamos ser católicos, né? Ficar vendo só besteira. Exatamente. É o que a gente tem trabalhado e conversado desde dezembro do ano passado. E a maravilha é que você pode ir com a família toda. Não tem censura. Leva vovó, leva filhinho, leva não sei o que, leva sobrinho, leva filhado, leva não sei o que. Só não vou levar o Estevam porque ele acabou de nascer. Muito pequenininho. Não vai entender ainda. Mas é pra levar a família toda. É. Né? Maravilha. Muito bem. Muito ótimo. Muito obrigada. Muito legal. Como eu falei, eu fui do choro ao riso. Me diverti aqui na nossa conversa. Uma maravilha. Lembrando vocês mais uma vez da nossa loja ânima, bíblia. Gente, eu sempre que olho penso em uma caixinha. Aqui, lá vem ele com a mão. Lombarde. Me dá isso aqui, garoto. Eu sempre faço o Lombarde. Porque ela... Livro. Eu acho bonito. Ela esquece. Esse dourado é lindo. E terços e tanto do nosso livro. Tantas coisas lindas e, enfim, importante aqui é o meu cordão de Nossa Senhora. OjanimoOficial.com.br Agradecendo mais uma vez a você, Ângela. Relembrando, arroba, coube, arte, arte, coube, arte, produções. E dizer a vocês para se inscreverem no canal, para deixarem o seu like, deixem comentários. Escrevam aí comentários para a Ângela, para a coube. Compartilhem para as pessoas saberem que a gente tem tanta maravilha. Não seja egoísta, meu filho. Pegue o link e pode mandar. Compartilhe com as pessoas que você conhece, para elas irem ao cinema. Vamos divulgar, agradecer ao pessoal do Deezer, do Spotify. Esqueci alguma coisa? Não, está tudo ótimo. Lembrar que as quartas-feiras nós temos a oração do Ofício da Imaculada, meio-dia e 30. E é isso. E vamos assistir. Guadalupe, Mãe da Humanidade, em breve nos cinemas. Muito bem. Muito obrigado, senhora. Ângela Moraes. Obrigadíssima. Deus abençoe. Foi uma alegria. Amém. Obrigada pela recepção, pela acolhida, pela tarde. Com vocês e com Maria. Muito descontraída, ao mesmo tempo muito importante para a formação, para o conhecimento. Parabéns a vocês. Falei quando cheguei que vim aqui em 2015, não tinha tantas coisas. E eu voltar e saber de tudo que vocês têm feito. Acompanho, às vezes, também pelas redes sociais. Obrigada pela força que vocês têm dado a esse novo momento de evangelização. Então, parabéns. Amém. Força, coragem, porque se fosse fácil, qualquer ou varia. Exatamente. Digo isso para você também. Coragem. Amém. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Gente, valeu. Bertaldinho na mesma cor, tá? Tchau. Obrigado. Sempre azul. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto